Olá pessoal, todos bem-vindos, prazer, meu nome é Daniel Fabio, está começando agora mais um vídeo aqui no meu canal hoje estamos trazendo aqui novamente ônibus rodoviário à venda, nossos vídeos aí diários trazendo ofertas para você que gosta desse tipo de conteúdo assim como a gente que gosta de trazer para vocês, beleza? Então estamos trazendo hoje para vocês um Buscarzão, um Jumbus 360 veículo que é oriundo aí da aviação Gontijo o veículo é ano 2001 e conta com chassi K124 IB, chassi aí, um veículo com motorização de 420 cavalos ano 2001, como eu tinha falado, um veículo muito bom, todo entregue descaracterizado, para quem quiser adquirir vai entregue descaracterizado, garantia de motor, câmbio e diferencial, você vai pegar esse carro e ficar bem tranquilão o veículo aí para vocês na foto, não vai ser esse veículo entregue para você, é só o veículo, o modelo que a gente traz aqui para você então não vai ser especificamente este modelo, então como a empresa tem vários modelos nessa faixa de 2001 então esse lote de 2001 é um valor que nós vamos fazer aqui nesse vídeo um veículo muito impecável, padrão da Gontijo aí, os veículos muito, a chaparia toda em ordem o veículo é uma versão 6x2, lacrado, configuração de prática da Gontijo, retrovisores originais avantajados do próprio John Bulls, parte aí dianteira, é um charme essa divisão dos para-brisas, a parte gosto bastante esses faróis originais, para-choque também, aí na pintura da aviação São Geraldo bom seria se entregar assim nessa pintura né, mas é uma pena que não né foto da traseira também, todo impecável, alinhamento perfeito aí, lanternas, tampa de motor ali, as luzes de posição acima, cara, é um carro assim que realmente o pessoal vai pegar e trabalhar realmente muito bom parte interna, a gente vê no cockpit da máquina aí, o painel do Scania, volante original ali é uma nego de freio, freio Thelma né, o retard, ali os mostradores ali também, bem encapado né, padrão da empresa tem essa esses botões encapados aí, para evitar a ação do tempo né, carro bem originalzinho, bem completo para quem gostar aí né, câmbio, é o câmbio programado né, o comfort shift, então já vai um conforto a mais aí para você guiar essa bela máquina, parte interna, ele possui 46 lugares, com banheiro, todos os assentos com encosto de perna, a gente vê no detalhe na foto, muito bom, conforto dessas botunas buscar, realmente é fora do comum a gente vê de forma geral, lá ao fundo, possui um frigobar né, e o banheiro, vê que eu possui ar-condicionado, por ser um veículo lacrado né, possui ar-condicionado também ou a bancada aí verde né, no padrão São Geraldo veículo muito bom, bonitão aí, a empresa está disponibilizando esse lote aí, ano 2001 a venda, e o valor dessa máquina aí, desse lote ano 2001, é de 78 mil reais tá pessoal, o veículo estava na garagem da empresa, lá em, na matriz né, em Minas Gerais, lá em Belo Horizonte, o veículo muito impecável aí, eles são entregues descaracterizados como eu tinha falado, e tudo em ordem, você vai pegar e pode pagar em até seis vezes no cartão de crédito lógico que no cartão de crédito vai ter o acréscimo de juros né, do, da máquina, mas aí quem tiver bala na agulha pra passar no cartão de crédito pode ter essa forma de pagamento aí, ou à vista mesmo né, se for o caso, beleza? então, veículo muito bom, 78 mil reais, comenta aí se você se atreve a comprar uma máquina dessa eu realmente, eu me atreveria viu, se eu tivesse dinheiro pra botar pra rodar uma máquina dessa daí realmente vale muito a pena, o veículo ano 2001 tem seus 20 anos de uso porém, é um veículo ainda muito atual né, essa carroceria, esse Jumbus 360 um veículo muito atual mesmo, beleza? então comenta aqui abaixo o que você achou desta máquina vamos bater um papo assim como a gente sempre vem batendo um papo aqui nos comentários diariamente e espero que vocês tenham curtido, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva e espero vocês no próximo vídeo, se assim Deus nos permitir grande abraço a todos tchau tchau